Olá pessoal, no Domingão do Carlão de hoje você vai acompanhar uma conversa ótima que eu tive no stand da InterBrasil. A InterBrasil é o seguinte, ela é uma importadora, ela traz placas de energia solar que são usadas no bombeamento de água para o pessoal que precisa de muita água para irrigação, isso facilita demais e deixa o custo muito menor. E eu entrei aqui porque na verdade eu achei bonito esse negócio de água e acabou dando uma conversa show de bola com o empresário Sérgio Velker, o homem que nasceu lá no Rio Grande do Sul, todo ligado às raízes, o homem foi presidente de CTG, que é o Centro de Tradições Gaúcha. No final de contas, gente do céu, deu um programa top de linha que vocês acompanham a partir de agora, nesse Domingão do Carlão, a partir de agora, só aqui com exclusividade no seu Canal do Boi, programa Domingão do Carlão. Vamos lá, gente! O negócio é o seguinte, gargalo tem sido energia elétrica, a gente sabe do problema que é, cada vez mais se exige energia e esse povo aqui resolveu o problema da energia elétrica fazendo energia fotovoltaica, está vendo as placas ali? Mostra as placas aí, está vendo? Essas placas aí captam a energia solar e transformam a energia solar em energia para as plantas. É um jeito de irrigar aqui. Como é o nome do senhor? É Sérgio Velker, da empresa Inter Brasil Distribuidora. O senhor é o homem que traz essas placas tudo aí, é isso? Sim, a gente está trazendo soluções aí para o agronegócio, principalmente para quem precisa de energia solar, ou seja, energia e não tem, a gente está trazendo o bombeamento solar em condições de bombear mais de um milhão de litros hora em qualquer altura. Rapaz, quer dizer que eu nego, durante o dia o cara pega, traz a água, move o pivô, move o pessoal que faz irrigação de gotejamento, tudo isso, e ainda armazeira para de noite continuar irrigando. Exatamente, tudo dia menciona um pouco mais e daí tu deixa enchendo o armazenamento para de noite também. Se quiser bombear, fazer o pivô rodar na energia elétrica, pode, mas o caro é o bombeamento. E você tendo o bombeamento na energia solar, a energia torna-se grata para você, gratuita, né? Olha só, gente, o povo aqui é criativo. Escuta, o senhor vem lá de Não Me Toque, é isso? Não Me Toque. Então o senhor deve mandar um abraço para o nosso amigo Neymânica, tivemos junto lá agora na Expo Direto Cotrijal, que cidade bonita, hein, rapaz? Pois é, Não Me Toque é uma das cidades mais industrializadas do Brasil. E falando Neymânica, é um conhecido meu de 50 anos e eu tenho o privilégio de ser cliente do filho dele, do Marcelo, e na compra de alguns imóveis lá, que tem feito um grande trabalho, uma grande pessoa também. O senhor saiu de lá quando? Faz 33 anos. Quer dizer que o senhor saiu de lá, veio morar aqui no oeste da Bahia, ficou rico, agora volta e começa a comprar imóvel lá em Não Me Toque? É, eu moro em Formosa, né? Nordeste de Goiás, né? Mas a gente investe um pouco em Não Me Toque porque é uma forma de gratidão pelo que aquela terra nos ensinou. O senhor cresceu muito no meu conceito agora porque é o seguinte, quem não valoriza as raízes não merece nem ganhar dinheiro, viu? Pois é, essa é uma obrigação de todos, né? Valorizar a história e as raízes, né? Escuta, como é o nome completo do senhor? Sérgio Rodolfo Velker. Sérgio Rodolfo Velker. Gente, a gente fica andando aqui e tá com a turma dele aí, ó a turma toda aqui, essa turma aí que, essa turma que carrega o piano aqui, né? Pois é, essa instalação aí a gente precisa de uns quatro dias antes da feira pra fazer essas instalações fixas, né? Pra poder apresentar um bom produto, uma boa demonstração que isso oferece segurança pra quem quer investir, né? Muito bom. Escuta, Velker é o quê? Alemão? Alemão. Eu sou, o meu pai é alemão e a minha mãe é de origem italiana. Ai, rapaz, então a turma é tudo mundo da roça lá. É, no começo sim, né? Depois já fomos pra cidade. Mas a origem é do interior mesmo. Maravilha, ó. Obrigado por você nos receber aqui, viu? Obrigado também pela recepção que a gente tá tendo aqui na Bahia. Eu fui também, muito tempo, presidente do MTG, de todos os CTGs do Brasil. E eu visitava vocês aqui todo ano, todo rodeio eu tô aqui, prestigiando o rodeio aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Quer dizer que o senhor, então, é presidente, mexe com o CTG, é isso? Todos os CTGs do Brasil também, né? Tá envolvido aí. E o senhor continua presidente? Entreguei agora, tô o primeiro vice-presidente, mas entreguei em junho, faz 60 dias. Rapaz, eu estive em Brasília, lá na Copa Def, lá na Agro Brasília, e lá coladinho com o parque de exposição, tem um CTG lá. Pois é. Aproveito que é o que o senhor fala, e é uma curiosidade, o povo quer saber o que é um CTG. Fala aí, ó. CTG é Centro de Tradição Gaúcha, onde a gente cultiva a tradição, a culinária, tipo assim, conhecimento comercial, tecnológico, mas é aberto a todo mundo, né? Tanto é que hoje o CTG é a maior instituição não governamental do mundo. Só no Brasil nós temos 3.600 CTGs, mas tem CTG no mundo inteiro. Pera um pouquinho, eu não sabia disso, rapaz, que o senhor tá me falando um negócio que é incrível. Eu vim aqui pra falar de energia solar, pra falar não, só dar uma pincelada aqui, agora eu entusiasmei com esse negócio aí. Quando que surgiu essa história do CTG? Quem é que inventou isso? O primeiro CTG foi fundado em Porto Alegre em 1935, né? Inclusive o CTG chama CTG 35, né? Foi aonde que um grupo resolveu resgatar as origens, a tradição nativa do povo do Rio Grande do Sul. E aí depois foi migrando pros demais estados do Brasil e hoje tá no Brasil todo. Porque ser gaúcho, o gaúcho na verdade não tem bem as mesmas, se o senhor me corrija se eu estiver errado. O gaúcho ele não tem a mesma geografia do Rio Grande do Sul. O gaúcho é um pedaço da Argentina, um pedaço do Uruguai e um pedaço do Rio Grande do Sul. Não é mais ou menos isso, não? É. O gaúcho, a origem é essa mesma. Mas eu defino o gaúcho como um estado de espírito. Nós temos muitos goianos que simpatizaram pela nossa tradição e se consideram gaúchos. Hoje já tá tudo misturado, né? Porque já existe CTG há 50 anos aqui no Centro-Oeste e já misturou as raças, as culturas, né? Mas uma vez foi feito um levantamento e 95% da produção de grãos do Brasil estava na mão do sulista. E isso muito ajudado e desenvolvido também, assim, pela organização dos CTGs. Escuta, esse negócio de CTG e cultura gaúcha é um negócio que me interessa muito. E você sabe que eu vou ao Rio Grande do Sul há muitos anos também, não só lá pra exposição de Não Me Toque, mas vou, por exemplo, na Expo Inter. E eu acho que lá na Expo Inter isso ainda fica mais evidente. É, lá fica mais evidente porque tá no grande centro e foi a origem de tudo, né? Que é Porto Alegre, né? E esteio a Porto Alegre dá uns 25 quilômetros. E também é uma exposição internacional, né? Uma das primeiras do Brasil. A gente também tem expondo lá de vez em quando, né? Mas agora com energia solar nós estamos mais no Centro-Oeste, que é onde a demanda é maior. Escuta, qual que é o papel aí do... Vamos falar um pouquinho, eu quero explorar um pouquinho mais esse negócio do CTG, porque esse negócio do CTG é uma coisa que... Cultura, tradição, eu gosto muito disso, né? E o senhor falou aí das raízes, isso é uma coisa que eu valorizo muito. O senhor sabe que eu moro, eu morei 30 anos em São Paulo, e hoje eu moro a 3 quilômetros da casa que eu nasci. Uma casa que era de pau e barro, eu nasci na roça. Meu pai mora até hoje na mesma casa, eu vejo meu pai quase todo dia. Então eu valorizo muito as raízes e valorizo quem valoriza as raízes. Eu vi que o senhor gosta é de raiz. E o senhor é um homem do CTG, então raiz está no seu cerne. É, eu acho que tem que estar. Eu acho que é obrigação, porque se você não valorizar o teu histórico, você acaba não tendo, digamos assim, uma diretriz, um futuro, uma linha. Talvez coerente. Então, assim, uma das filosofias da gente é valorizar a história para saber projetar o futuro. Pois é, agora valorizar a história, então agora é o seguinte, agora vamos começar a nossa conversa. Quero saber o seguinte, o senhor nasceu em Nome Toque? Nasci em Nome Toque. O que seu pai fazia, sua mãe, como é que é a história? O meu pai trabalhava na lavoura, mas de agregado, de empregado, trabalhando na enxada, no machado, na foice. É mesmo? É, exatamente. E depois a gente foi morar para a cidade, onde a gente teve a oportunidade de estudar. E sendo que no interior nem estudar a gente não conseguia, porque não tinha recurso para pagar o ônibus escolar, na época era tudo pago. E daí ficamos uns anos sem estudar, mas depois quando fomos para a cidade, aí a gente estudou bastante. Como era o nome dele, dos seus pais? Eles são vivos? Meu pai chamava Cacildo e a minha mãe chamava Isélia Velker. Rapaz, e quantos irmãos? Oito. Oito irmãos? Todo mundo está por aí? Não. Cinco no Rio Grande do Sul, ou seja, três no Rio Grande do Sul e cinco em Formosa, Goiás. E quando é que vocês decidiram vir para cá? Como é que foi a sua decisão? Eu vim sozinho para cá em 88, porque eu achei que eu era bancário e eu achei que eu tinha potencial para mais. Eu era gerente do Banco Santander, Banco Meridional, e eu entendi que tinha potencial para mais e que aqui era um campo mais amplo para ser explorado. Aí as coisas começaram a dar certo para nós. Olha, o senhor já é um homem valente, um homem corajoso. Eu sempre falo que essas decisões que a gente tem que tomar na vida, principalmente quando a vida está indo bem, porque o senhor imagina que o senhor não é gerente de banco, a vida do senhor estava tudo, estava indo bem, né? Estava indo bem. Então, assim, o senhor tomar a decisão de falar assim, não, está indo bem, mas pode ir muito melhor, essa é uma decisão só valente que toma, né? É, inclusive, nessa ocasião, teve até alguém da minha família e amiga achando que eu não estava bolando bem na cabeça, né? Mas foi um ato de coragem, né? Mas a gente sabe do potencial que tem e sabe até onde que pode render e até onde que pode chegar, né? Então, a minha decisão na época foi consciente e deu certo para todo mundo. Mais tarde, acabei trazendo mais quatro irmãos de lá para cá, que hoje todos moram e trabalham com nós lá na empresa. Escuta aí, como é que foi? O senhor veio para cá, como é que é a história? O senhor chegou aqui já sabendo o que estava fazendo? O senhor já saiu, deixou os bancos e falou, vou lá para fazer isso. Como é que é a história? Conta aí. Os primeiros anos eu vim para ser bancário também, trabalhar no Cicred. Mas daí eu vi que tinha atingido aonde que eu tinha almejado e daí eu botei uma empresa de auditoria, consultoria e perícia judicial, né? E aí, posteriormente, eu transformei essa empresa para empresa comercial. Aí, em 2001, depois de oito anos de empresa, a gente começou a fazer importação e distribuição. E até hoje estamos na importação e distribuição. Então, o segmento solar, para nós, tem dois anos e meio só. É a novidade que está dando certo. E o que, além do, eu vejo que tem várias marcas aqui na cabeça do senhor, isso aqui é tudo energia solar? Só, aqui é só energia solar. O que é a Victron Energy? A Victron é o fabricante do inversor. O inversor que é o que condensa a energia captada pela placa e daí transforma ela em energia corrente. Entendi. E o Fricon também é o inversor só off-grid, que é aquele inversor que gera energia, ou seja, capta energia e transforma e joga no motor ou no bombeamento sem a rede, sem a rede elétrica. Entendi. É uma energia independente. Então, essa energia independente chama projetos off-grid. Quando é um projeto que liga na rede elétrica, chama projeto on-grid. On-grid de ligado. Então, o bombeamento, o mais inteligente, o mais viável hoje, é os projetos off-grid, que não dependem de governo, não dependem de autorização e tu pode fazer do tamanho que você quiser. Isso aqui vai dar um, vamos dizer, dar uma conta, especialmente numa região como essa aqui, uma região irrigante, vamos dizer assim, mas que tem um potencial para crescer enorme. E a energia elétrica acaba sendo sempre um gargalo, né? Eu acho que a energia solar, fotovoltaica, vai ser um marco na história da humanidade. Imagina o nosso Nordeste, que tem a água mais rasa do Brasil, o Nordeste, com uma média de 45, 50 metros de profundidade em poços artesianos e as terras mais férteis. O que faltava era energia, né? Para bombear essa água. Então, o Brasil agora, em termos de agricultura, nem mais segura, porque onde faltava energia, agora sobe energia, que é a energia solar. E o Nordeste todo, né, que tem uma terra boa, faltava água, vai ter a água do subsolo, a vontade, e a energia para bombear também a vontade. O Brasil, daqui 20, 30 anos, vai ser uma das maiores potências do mundo, principalmente por causa da energia solar e fotovoltaica. Escuta, qual que é a diferença do Rio Grande do Sul para o mundo que o senhor vive hoje? O Rio Grande do Sul, quando eu saí de lá e até hoje, tem muita coisa que já estava feito, estava pronto. Então, as oportunidades não são as mesmas. Quando tu chega num lugar que tem tudo por fazer, então tu tem muitas opções, muitos segmentos, muitos negócios que tu pode pensar e entrar. E foi o que a gente fez, né? Então, a diferença é que aqui está tudo por fazer. Lá no Rio Grande do Sul já tem muita coisa que já foi feita, até porque a tecnologia sempre vem de baixo para cima. Vem da Europa, vem para a região sul do Brasil e depois ela vai migrando. Mas hoje, os estados aqui, produtores de grãos, estão com a tecnologia agrícola que já está superior ao Rio Grande do Sul. Olha, o Interessor falou um negócio que é super interessante e que eu acredito muito. E eu ando muito pelo Brasil. E toda vez que eu encontro essas estradas que a gente tem no interior do Brasil, principalmente aqui no interiorzão, Mato Grosso, Pará, enfim, aí para frente, falta tudo. Falta estrada, falta porto, falta aeroporto. E o fato de faltar, eu sempre digo às pessoas, acho que eu vou, Carla, mas que raciocínio é isso? Eu falo, o Brasil será muito rico porque, justamente porque falta tudo, não é isso? Com certeza. Um país de terceiro mundo, ele tem muito mais capacidade de sair de uma crise do que um país de primeiro mundo. Quando a crise é mundial, porque o país de terceiro mundo, qualquer negócio que ele quiser investir, ele tem opções. Falta tudo, tu pode investir em construção civil, na agricultura, em qualquer coisa, porque tem demanda. Agora, tu vai investir num país que não é a Europa, que está sobrando casa. Não adianta fazer casa porque não tem morador, entendeu? Então, a grande oportunidade do país que está em desenvolvimento é que está tudo por fazer. Se está tudo por fazer, são opções de negócio. Rapaz do céu, viu? Como é que chama, os seus irmãos que estão aí, como é que chama? Aqui, nesse momento, só está eu. Só está eu, mas os que estão lá em Formosa é o Vanderlei, o Adolfo e o Celso. E a Uneida, minha irmã. Eita, turma boa de serviço. Escuta, aqui dá para a gente dar uma volta aqui no seu instante para conhecer ou não? Pode, podemos dar uma volta. Bora lá, dá para andar aqui, vamos dar uma voltinha aqui para entender o que está rolando aqui. Dá para mostrar essas placas bonitas aqui, olha. Rapaz do céu, olha isso. Isso vem de onde? Tudo é China, tudo é China. Até pode ser que os proprietários da indústria são americanos, europeus, mas a unidade fabril é China, porque hoje... A China é a fábrica do mundo. A Europa não consegue competir em mão de obra e impostos, a carga fiscal da China é menor, a carga previdenciária é menor, então não consegue competir. Até tentaram fazer alguma fábrica na Europa, mas chega aqui num preço inatingível. E agora, e o que mais o senhor vende aqui, além das placas? Conta aí. É, isso aqui basicamente é tudo componente para montar uma usina solar, seja on-grid, off-grid, reguladores de voltagens. Nós também trabalhamos com luminárias solares que carregam durante o dia, né? E daí fica a noite inteira fornecendo luminária grátis, né? Energia grátis, né? Então basicamente é essa nossa estrutura aqui. E aqui o senhor recebe os amigos, aqui os clientes? Os produtores que têm interesse de fazer embalbeamento, recebemos os parceiros que é as empresas que têm, digamos, de projeto e instalação. Nós só importamos e distribuímos. Entendi. E quem faz projeto e instalação são as empresas normalmente regionais. E eu tô vendo ali, o senhor é líder nacional em embalbeamento de água por energia solar, é isso mesmo? Exatamente. Hoje nós já temos projetos já em funcionamento com capacidade superior a um milhão de litro hora, que é o que a gente já tem executado, né? Barbaridade. Isso faz uma diferença brutal, né? Muito grande, muito grande. Muito grande. Olha só, gente, que maravilha de Fala Carlão. É uma delícia isso aqui, uma conversa boa. É muito bom conversar com os empreendedores do Brasil e, ô, Deus me ajuda sempre. Eu tava aqui passeando, aqui olhando, eu vi aquele tubo de água lá e falei, ó, deixa eu entrar aqui pra ver o que tem. Olha, fiquei muito impressionado aqui com o seu negócio e também com a sua simpatia, sua acolhida aqui, viu? E a gente se sente muito bem aqui em Luiz Eduardo, porque conhece bastante gente, mas nos sentimos melhor, porque a gente tá trazendo uma coisa boa pra região, que vai desenvolver a região, uma coisa que todo mundo que vai um dia investir vai ficar satisfeito, vai ter uma produção mais barata. Com certeza a energia solar vai ajudar a amenizar a fome no mundo, levando o alimento mais barato. Porque o maior custo, em qualquer parte do mundo, o maior custo chama-se energia. E se você tiver energia solar que é quase gratuita, apenas o investimento de fazê-la captar, então você vai, tu passa a ter uma energia gratuita depois de instalada. E você, tendo a energia em abundância, gratuita, você vai produzir alimento muito mais barato. E por conseguinte, as famílias, as pessoas vão conseguir comprar esse alimento muito mais barato. Espetacular, ponto final, né? Escuta, nome completo de novo aqui pra nós. Sérgio Rodolfo Velker. Sérgio Rodolfo Velker. O homem é filho do... Cacildo Velker e Zélia Brista. É isso aí, gente. Olha só que fala, Carlão, maravilhoso. Isso é um fala, Carlão, especial. Ele vale a pena ser um Domingão do Carlão. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por vocês ficarem até agora aí, grudados e escutando esse nosso papo com esse moço aqui, o Sérgio, que entende tudo de energia solar, né, Sérgio? Você é o cara da energia solar, hein? Isso mesmo. Foi um prazer, Carlão. O nosso stand estará aqui até sábado, ser nosso convidado sempre que quiser vir tomar uma água gelada, etc. Ano que vem estaremos aqui, no rodeio aqui de Luiz Eduardo Magalhães também estaremos aqui, que é em agosto. É lá pro dia 12, 13 de agosto. Estaremos aqui e vamos ver se a gente possa até tomar um chopp junto, né? Com certeza. Maravilha. Obrigado, viu, Sérgio? Falou, Carlão. Pessoal, essa conversa ótima aí que eu tive com o nosso Sérgio Velker aqui, que vocês acompanharam toda essa trajetória maravilhosa, só foi possível aqui porque o Luiz, Luiz, né? José Luiz. José Luiz. O José Luiz, estou passando aqui. O José Luiz, você é o Carlão da Public, olha aí. O senhor conhece o meu programa de ontem? Eu conheço dos canais do YouTube, né, Carlão? Conheço umas reportagens lindas, eu gosto de acompanhar, né, matérias, assim, bem voltadas, focadas pro agronegócio, pro desenvolvimento da agricultura e da pecuária, de um modo geral, igual você coloca e você consegue unir, interligar ramos, segmentos que estão próximos, né, que são concomitantes e que vão, com certeza, colocar o Brasil na posição, no cenário de um desenvolvimento muito amplo, muito grande, na produção de alimentos, de um modo geral, como tem hoje, né? Olha, eu fiquei muito feliz, porque é bom a gente ter esse reconhecimento do nosso trabalho. O senhor chamar aqui a gente, falar que o senhor conhece o nosso trabalho, que o senhor admira o nosso trabalho, eu fiquei muito feliz. O José Luiz, né? José Luiz, José Luiz. Então, Carlão, eu gosto muito, eu nasci na roça, criado na roça e tudo, né, me formei em eletrotécnica, depois eu fiz gestão de negócios imobiliários, gestor imobiliário, né, mas eu tô trabalhando junto com o pessoal, o integrador de energia solar fotovoltaica. Mas a gente não trabalha instalando o praca, a gente trabalha solucionando, como o Sérgio deve ter falado, solucionando o problema, né, do produtor, vendo qual é a necessidade dele, dimensionando qual é a circunstância de operação. A gente tem projetos hoje, por exemplo, em que é recalcado, em Arinos, Minas Gerais, funcionando, que até o pivô é alimentado por energia solar fotovoltaica. Ou seja, hoje com a infraestrutura energética que nós temos no país, Carlão, a dificuldade, assim, o aporte de recursos e tudo, e só sendo empresas privadas, a grande maioria hoje não tem mais estatal praticamente nessa área de energia elétrica e tudo, né, a gente tem um gargalo no agronegócio, porque o produtor tem água disponível, tanto superficial como subterrânea, e, ó, aqui em Fiorucu e aqui, você consegue um autógrafo rapidinho, com um bom volume d'água, né. Muita gente tem áreas próprias para ser desenvolvida já, para ser estruturadas para produção, mas não tem a infraestrutura de energia, não tem aonde ele ligar esses equipamentos, vai saturar a rede. A Neo Energia hoje, né, a Coelba antiga, ela, assim, tem uma demanda muito grande para atender e não consegue. E nesse segmento, Carlão, nessa circunstância, como diarinos, são quatro pivôs alimentados, 100% a energia solar fotovoltaica, é recalcado a água do rio Urucuia até um piscinão com praticamente 3km de distância. Eu até faço um convite para você depois ir lá conhecer esse projeto, vai ter uma inauguração específica, você está convidado a participar lá, né. Assim, e a própria adutora que é recalcada essa água do rio Urucuia, que joga num piscinão, ela já tem um ramal de saída que sai direto para os pivôs, e até a alimentação, a pressurização do pivô já vem da própria rede. Você não precisa de energia elétrica, de rede elétrica, né, energia elétrica assim, mas de rede elétrica para nada. Uma complementação que você precisa, 15, 20% de energia, você faz com qualquer fonte, você faz com diesel, né. Então, o negócio, bom, energia solar é tudo de bom, né, aproveitar a natureza a favor da produção, né. É, e assim, Carlão, aqui é importante, a gente está em Luiz Eduardo Magalhães, onde as terras já estão, alcançaram um patamar de valorização considerável, né. É, talvez o produtor possa pensar, poxa, mas eu vou tirar 5 hectares, eu vou tirar 10 hectares para colocar a placa solar, né, dependendo da circunstância. Então, a gente, como eu te falei, a gente procura, tem a equipe técnica, os engenheiros, né, tem até doutor, graças a Deus, na nossa equipe, né, que está desenvolvendo esses projetos inéditos, né, no mundo, que estão solucionando esses problemas, vendo a melhor possibilidade. Às vezes vai alimentar na energia solar fotovoltaica uma parte, e a outra parte vai colocar a placa solar para, vamos supor, um grupo aí que tenha 40 pivôs, né, uma suposição, ele vai precisar lá de, sei lá, 5, 10, 15, 20 hectares. Esse 20 hectares vai produzir alimentos. Mas nós temos ali muito próximo, com a irradiação solar muito melhor, otimiza a produção de energia, no caso, né, em Buritirama, ali mais próximo em Pilão Arcado, né, que a terra não tem tanta valorização, não tem tanta destinação para o agronegócio, para a produção de alimentos, ainda com tecnologias desenvolvidas, né, mas que possa ser gerada energia para aquela região também. Então, a gente está aí para ajudar o produtor naquilo que for necessário, a resolver o problema dele. Nós não somos uma empresa colocadora de placa solar simplesmente. Como é que chama a empresa? A empresa que eu estou trabalhando, representando, é a Ingetec. Hoje ela está sediada em Formosa, no Goiás, junto com a Inter Brasil, mas eu estou me mudando, me mudei agora para Luiz Eduardo Magalhães, e a gente já está procurando um local físico para a gente estabelecer como empresa de Luiz Eduardo Magalhães, porque a demanda vai ser muito grande, Carlão, sabe? Então, a gente está no próximo do produtor, ele sente mais firmeza, aceitabilidade e confiabilidade na empresa, nos profissionais. Maravilha! Escuta, o senhor é de onde? Eu sou paulista, eu sou da região noroeste paulista, eu sou de uma cidadezinha chamada Ouroeste, região de Fernandópolis, Jales, Santa Fé, região de muitos japoneses lá, sabe? De uva também. Então, eu sou dali, de próximo ali, próximo de uma represa hidrelétrica, de Água Vermelha, antiga CESP, né? Eu sou daquele biquinho ali. Maravilha! Escuta, eu quero agradecer muito, senhor, senhor, por esse convite para a gente conhecer aqui esse trabalho maravilhoso de energia solar, parabéns aí, viu? Ô, Carlão, a gente que te parabeniza, a gente que agradece, a honra da gente é muito grande, a gente fica muito honrado com a tua presença aqui no nosso estande, e trazendo e fazendo essa reportagem repentina, sem programação, assim, no ímpeto, coisa linda. E, sim, você é um batalhador, você está na história, Carlão, do agronegócio brasileiro, que você atua em todos os segmentos, na agricultura, na pecuária, leiteira, na pecuária de corte, na parte de pastagem, na parte de produção de grãos, e por aí vai. Então, e dizer assim, olhem mais para o Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Bahia e Piauí. Olhem para esse quadrilátero, que tem tudo para ser o quadrilátero dos mais ricos e produtivos do mundo, Carlão. Show de bola! Não podia ser melhor, né, rapaz? Ei, Domingão do Carlão, show de bola! Luiz, Zé Luiz, qual é o sobrenome? Bomfim Braga. Zé Luiz Bomfim Braga falou aqui no Domingão do Carlão, e com essa prosa boa aqui, com esse caboclo top de linha, esse caboclo simples, e o cara que é, ó, fã do Fala Carlão, gente do céu, fiquei muito orgulhoso hoje. José Luiz Bomfim Braga, é isso? Isso, isso mesmo, Carlão. Olha que nome bonito o homem tem, gente. Ô, gente, ó, por baita Domingão para vocês, muito obrigado, fiquei muito feliz de contar essa história aqui, teve de tudo, teve tradição, teve tradições gaúchas, teve tecnologia, irrigação, teve, enfim, teve amor pelo agronegócio. Foi uma feira, foi uma missejanação de assuntos importantes, né, Carlão? É isso aí, gente, show de bola. Forte abraço a todos vocês, um ótimo domingo, um ótimo almoço para todos vocês, um ótimo dia, um ótimo tudo para todo mundo. Valeu, gente! Fui! Fui!